Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock, então vença a curte Não senta, o corpo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Não senta, o corpo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Faz o seu nome, faz o seu nome, não pode voltar se eu gostar Tava parado na esquina com os manos da firma quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar, mas foi no baile que não se esbarrou Fiquei sabendo que tu gosta de um pretão, corte do jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de glock, então vença a curte Não senta, o corpo do homem, faz o seu nome, vai não parar não Não senta, o corpo do homem, faz o seu nome, vai não parar não